Alô? Oi, meu amor. Mulher, deixa eu te contar. Eu já tô toda pronta. Eu tava certinha que eu ia, mas deixa eu lhe dizer a tragédia que aconteceu. Mulher, pois, mãe, não tá mal? Mal, 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 minha filha. Eu só não vou porque ela tá doente. Se ela não tivesse doente, eu ia. É. Tá, mulher, bichinha. Do nada, deu um negócio naquela barriga dela e ela adoeceu. Mulher, eu não tô rindo, não. Tô querendo chorar por causa dela. Tô muito emocionada. Oi, mulher. Eu tô muito triste porque eu não aguentei. Ela tá muito... O médico disse que é cirrose, mulher, mas ninguém sabe, não. Disseram que era cirrose por causa do tamanho da barriga e as pernas dela bem fininhas. Ai, caiu um negócio aqui. Deixa eu te dizer, eu tô, mulher, emocionada, mulher, né? rindo, não. É porque eu fico triste com a situação da bichinha. Tão vivedeira, né, era? Pois é, mulher. Aí, pronto. Eu só não vou por causa disso. Mas deixa pra uma próxima oportunidade que vai dar certo, mina. Viu? Pois, dê um beijo em corrinha. Pois tá bom, amor. Tchau. Cara, tu tá dizendo que eu tô com cirrose, infeliz, das costas rucas. Tu já viu cirrose segundo todo dia, tu já viu? Mãe, eu não disse que mãe tava com cirrose. Você disse que eu tava com cirrose. Eu, mulher, pelo amor de Deus, mãe. Tu já viu cirrose ser gorda, você inventa, sai nessas mil e triste, tu as pareceras dos infeliz, essas quibas das costas rucas, que só veste na rua atrás desse capanho, tu veste dela, não vai acabar, tu quer ir dar o teu também. Vai calado, tu emboicou minha chinela, pensando que eu ia dormir pra tu escapulir. Ai, meu Deus. Mas tu deixa de ser bandida, que eu não tô com cirrose, não, seu cão. Como é que tu vai me defumar, não? Mãe, eu só disse porque ela queria que eu fosse, aí eu não queria... Oxe, o que que meu bucho tem a ver com tu, IVA? Por que tu não disse que não ia? Porque se eu dissesse que não ia, ela ia dizer que eu sou tratante. Aí eu disse logo... E tu é o quê, pelo amor de Deus? Eu disse logo que mãe tava doente e pronto, mãe. Resolveu o assunto. Vai tomar nesse fiofó dos infernos, tua querida. Você só dá pra mim agora, emboicar minha chinela pra eu morrer de verdade. Mãe, desculpe. Mas eu não vou morrer, não. Deixa de loucura. Pô, que ainda é mentirosa dos infernos. Deixa de agonia. Como é que tu diz que as minhas perras tá se quebrada, lá, mulher? Sem tá, tu diz que meu, tava quase cirrose, sem eu, tá, nem no doutor, não fui ainda, mulher. E, pelo amor de Deus, eu deprimido, tu dizia que não saía porque não tinha roupa, agora tu tá dizendo que tem moda minha barriga. Fala embaixo que é possível isso, tá? Só falta tu dizer o porco que eu tô esperando um fim, porque assim... Fala embaixo. Não fala embaixo, não, porque eu não mandei você ir dizer, não. Se essa aquela rapariga vim perguntar, se eu tô com cirrose, você vai levar a ep quando eu chegar aqui. Tô avisando, viu? É engraçado que a Veazefa disse que a mãe tava com cirrose no posto, a mãe não disse nada. A Veazefa disse que foi naquele tempo, eu já esqueci, viu, o que ela disse. Pois então, pronto. Mas ela não... Olha, se essa besta careta dos infernos, essa militriz do pinguele seco chegar aqui, perguntar eu se eu tô com cirrose, ela vai ver. Eu vou entupir a boca dela com... Não vou nem dizer o que é. Eu sou isso pra mim. Eu quero aquela tabaco de moela de galinha vim perguntar se eu tô com cirrose, que tu vai ver o que eu vou responder a ela. Tu vai passar a pior vergonha do mundo. Ai, mulher! Eu acho que nem moela não tem mais. Pois tá bom, dá cirrose. Escuta, vai pegar um pouco de café pra mim. Deixa eu dar cirrose, linha. Linha cirrose é uma doença de quem bebe cachaça. E eu nunca bebi, eu nunca bebi cachaça, não. Mas não bebe, não? Eu já bebi cachaça, já, tu já viu bebendo cachaça, tô sendo cirrose. Eu só beijou uma cervejinha. Ai, mulher! Eu só beijou um cervejinho de oito em oito dias, e agora a gente tenta beber também. Uma dessas safadezas infelizes que tu diz o povo que tu bebe, que eu tô com cirrose. Eu mesma, eu tô achando, mãe, muito protuberante. Eu quero que o povo me chame de cirra no meio da rua, que tu vai ver, Maria. Chame de quê? Me cirra. Que cirra? Cirrosa. Sim, meu filho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enfim, não fui. Fale baixo! Que teste baixo! Fale baixo! Eu não vou falar baixo, então, que a boca é minha, rapaziada. Se os vizinhos pegarem, amanhã fala. Eita, olha! Ó, me tremendo de medo, os vizinhos, ó. Ó! Tu tá vendo aqui, é só medo. Quer que tu mais se os vizinhos vão se fodir, ó. Tudo isso, entende? Fale baixo, mãe! Fale baixo, não! Não vou falar baixo, não. Que eu não mandei você dizer que eu tô me deformando, que eu tô com cirrose. Não! Tu tá gravando eu dizendo que eu tô mandando os vizinhos se fodir. Não! Mas eu mandei, foi tudo, foi ele, não. Ó, bicha, eu quero que tu esteja gravando os vizinhos. Não! Eu tô limpando a tela do celular. Que você vai ver, viu? Eu tô limpando a tela do celular, ó. Aquela tabaco chegar aqui, amanhã, com historinha de sair mais do... Com historinha de perguntar se eu tô com cirrose, você vai ver. Sua quenha do caralho, a viaça dos infernos. Mãe, ela só achou estranho por causa das pernas de manhã? Mãe, por que que mãe nasceu com essas pernas grossas? Mãe, todo mundo tem as pernas finas. Uns tem as pernas finas, outros tem as pernas grossas. E aí? Só fala da minha por acaso se é fina, mas tá segurando minha barriga, sua barriga. E aí? E aí? E aí? E aí?